Romanzão, por favor, perguntar essa excelente profissional, qual foi o caso que ela chegou a trabalhar, a que deixou o mais abismada e impactada pela crueldade? Forte abraço, meus amigos! Ah, na pergunta anterior, tinham perguntado que ela tinha perdido o sono, né? E é o mesmo caso, tanto da pergunta anterior como desse, que é o caso da Raíssa. É o caso da Raíssa, porque, como eu disse, muitas vezes a gente não entende ferimento e vai até o IML para acompanhar a necrópsia, para entender melhor o que aconteceu. E o caso da Raíssa, ele me emociona, eu rezei por essa menina, eu comentei esse caso na minha casa, porque eu acompanhei a necrópsia e eu vi que ela morreu sob ferimentos múltiplos. Então, ela morreu torturada. Ver o corpo ali na mesa do IML, já limpo, já lavado e sendo autopsiado, foi muito chocante para mim ver o grau dos ferimentos que essa menina possuía. E aí, eu, assim, até me emociona de lembrar, eu não consegui acompanhar. Chegou uma hora que eu falei para o perito, falei, ó, mano, deu para mim, eu estou lá fora, vou fumar um cigarro, mas deu para mim, que eu não aguentei. E o mais chocante disso tudo é que ferimentos esses feitos por uma outra criança de 12 anos. É inacreditável. É inacreditável, porque esse menino, ele tinha mais de 80 passagens pelo Conselho Tutelar. Com 12 anos. Meu Deus. Com 12 anos. Nossa, andaram em tempo. Mas eu também, agora, tenho que fazer uma menção honrosa aos policiais que tiveram a sagacidade, que num primeiro momento tiveram uma postura lúdica com a criança, achando que ela poderia ser uma vítima, e de conseguir enxergar que ali, opa, peraí, que a maldade está aqui. É, isso mesmo. De uma criança de 12 anos. É difícil, porque... Tem um feeling, o policial, ele tem um faro... Não, porque as coisas não começam, as coisas vão, não fecham, por mais que seja uma criança... Não bate. Não bate, é muito contraditório, você entendeu? Tem momentos onde você vai fazer um pouquinho daquela leitura corporal e você vê a criança muito à vontade. Ela não está traumatizada com o que ela viu, ela está gostando de falar aquilo. E aí você começa a juntar as peças, né? Então, e até é difícil você se deparar e se convencer de que é uma criança. Entendeu? É difícil.